É uma câmera no Minecraft totalmente perfeita, igualzinho na vida real, mano, uma câmera profissional Galera, vocês precisam dar muito like nesse vídeo, mano, só por essa construção aqui Galerinha, antes de começar o vídeo, eu desafio vocês a conseguirem clicar no gostei e se inscrever no meu canal em menos de 3 segundos Então vamos lá, 1, 2, 3, boa, espero que vocês tenham conseguido e assiste o vídeo até o final Olá, galera, seguinte, no vídeo de hoje, mano, eu vou ensinar vocês a construírem várias coisas muito incríveis Que vocês pensavam que era impossível de se fazer aqui no Minecraft Mas antes de começarmos, galera, eu já desafio vocês a conseguirem clicar no gostei Se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito E também você vai ter que comentar aqui embaixo a palavra câmera Isso tudo, pessoal, antes que eu chegue até ali naquela areia Então eu vou sair correndo daqui até ali e antes de eu encostar os meus pés ali Você vai ter que conseguir fazer essas 3 coisas Se prepara aí, é no já, hein? É 1, é 2, é 3 e já! Deixa o gostei, se inscreve e comenta a palavra câmera aqui embaixo Vai, 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 vai Boa! Eu espero que você tenha conseguido Mas seguinte, galera, hoje eu vou ensinar vocês a construírem várias coisas muito incríveis Utilizando as cabeças customizadas aqui do Minecraft Sim, pra quem não sabe, mano, o Minecraft tem algumas cabeças, né, do próprio jogo Como vocês podem ver aqui, ó, tem a cabeça, né, do player, né Tem até a cabeça do zumbi, cabeça do creeper, enfim Existe um jeito de você poder customizar essas cabeças, galera E aí, mano, elas meio que se transformam em novos itens E eu vou ensinar vocês a fazerem várias coisas incríveis com essas novas cabeças, beleza? Então, pra começar, né, pra você conseguir uma cabeça customizada Você vai precisar de um bloco de comando Então, pra isso, vamos vir aqui, digitar barra give Coloca o seu nome do Minecraft E coloca, galera, command block E prontinho! Você vai conseguir esse bloco de comando aqui, né Agora, a gente vem e vamos pegar aqui, ó, um botão Pra gente poder ativar esse bloco de comando, né Então, ó, a gente coloca aqui esse bloco de comando no chão E a gente abre ele e aqui dentro dele a gente vai precisar colocar um código Enfim, todas as cabeças personalizadas que eu usar aqui Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo o link, né, o código Pra vocês fazerem aí no Minecraft de vocês também, beleza? Então, mano, assiste esse vídeo até o final, galera Pra você não perder nenhuma dica de construção Então, você precisa assistir até o final Vamos pra primeira de hoje aqui, né Pra fazer a primeira dica, galera, de construção aqui, mano Eu vou precisar de um espacinho Pronto E aí a gente vai precisar de pegar algumas coisas Como, por exemplo, aqui, ó, um armor stand E também um dispenser Um pistão normal E um bloco de redstone Pronto A gente pega essas quatro coisas bem simples aqui, né E agora a gente precisa fazer uma mesa, galera A gente precisa construir uma mesa aqui no Minecraft Eu vou fazer uma mesa bem simples mesmo Uma mesa de madeira Essa mesa aqui, galera, como vocês podem ver Super simples, não é mesmo E agora nós vamos pegar aqui a nossa cabeça customizada Então a gente abre aqui E aqui a gente vai colocar o código, né Que no caso é este daqui A gente clica em Done E agora vamos colocar aqui, ó, um botão Vamos ativar aqui e... Uou! Ganhamos aqui uma cabeça, galera Que é essa cabeça aqui, como vocês podem ver É uma cabeça de um livro, mano Sim! Nós temos aqui um livro no Minecraft Porém, ele fica meio esquisito Porque, tipo assim, é muito grosso, né, mano Olha só o tamanho desse livro É um livro quadrado Então, pra melhorar essa situação aqui A gente já falou o seguinte, ó A gente vai quebrar esse bloco da mesa Onde o livro tá Vamos quebrar aqui também este bloco do chão, galera E vamos pegar aqui neve, mano A gente vai precisar colocar três camadas de neve, ó Um, dois, três Pronto Colocamos três camadas de neve Vamos colocar um dispenser aqui em cima E dentro do dispenser A gente coloca um armor stand, pessoal Pronto Agora a gente ativa aqui Olha só Ativou Pode quebrar aqui atrás Ele soltou o armor stand E a gente coloca esse green book Aqui no armor stand Como vocês podem ver Prontinho Agora a gente só precisa, galera Colocar aqui, né Como vocês já estão ligados, mano A gente precisa colocar um pistão No guardado pra baixo Pra poder trazer este bloco Aqui Prontinho Descemos com o bloco E... Tcharam! Pessoal Olha isso aqui, mano Que incrível que fica A gente consegue fazer um livro E ele fica perfeitamente em cima Da nossa mesa Como vocês podem perceber aqui Olha só Pronto A gente pode decorar a nossa casa De uma maneira muito rápida Muito simples E que fica muito incrível Então a primeira dica de hoje Foi você fazer este livro maravilhoso Que vai ficar aí decorando, por exemplo Uma mesa da sua casa Agora nós vamos precisar de mais duas cabeças Cabeças personalizadas Então a gente abre aqui, galera Vamos trocar este código Vamos botar este daqui Prontinho E vamos clicar Pronto A primeira cabeça é esta daqui E a segunda cabeça, pessoal Vai ser esta daqui Prontinho Clica aqui Aí Pronto Pra fazer esta construção Nós precisamos então De duas cabeças personalizadas Que estão aqui na minha mão A primeira é esta daqui A segunda é esta Beleza E agora a gente precisa construir uma mesa Também, mano Então eu vou construir uma mesa aqui Olha só Prontinho Construí a nossa querida mesa, galera Então é o seguinte, mano Agora a gente vai quebrar o bloco do meio Quebra o bloco do chão também E aqui a gente coloca cinco camadas de neve Um, dois, três, quatro, cinco Muito bom E agora a gente coloca um dispenser aqui Dá um bloco de espaço E coloca um dispenser virado pra cá Dá outro bloco de espaço E coloca outro dispenser virado pra cá Pro meio também E aqui dentro Vocês estão ligados A gente coloca um armor stand Dentro de cada dispenser E a gente pode ativar Então, ó Ativou Ativou Muito bom Galera, já está ativado aqui E agora a gente coloca, mano A nossa primeira cabeça Que a gente utilizou aqui Que a gente fez, né E coloca um micado, ó Uma aqui Outra aqui Pronto Vai ficar uma virada de frente pra outra Como vocês podem perceber Não é mesmo? Aí, mano A gente coloca um pistão de cada lado Pra gente poder empurrar Essas cabeças aqui pro meio, mano Pra esse buraco, ó Empurramos aqui Olha só como é que vai ficar E agora a gente coloca mais um pistão aqui Pra poder empurrar elas Peraí, mano Tem que colocar o pistão virado pra cá, ó Aí Na hora que eu ativar o pistão Ó Vou ativar o pistão Se eu quebrar aqui Ele puxa de volta Vocês estão vendo que ele puxa de volta? Então aqui é o seguinte, ó Você tem que ativar E quebrar primeiro o pistão Aí Elas ficam lá paradinhas, viu? Então Você tem que quebrar primeiro o pistão Ok? Pronto Agora, galera O que você faz é o seguinte Mano Você coloca mais um dispenser virado pra cá E aí Você coloca Mais um armor stand aqui Ativa Ativou E agora você pega A segunda cabeça Personalizada Que a gente pegou ali E coloca aqui Tcharam Olha só Mano Vocês estão ligados O que que é isso, né? E aí, galera Já descobriu o que é isso? Ah, mano É claro que descobriram Agora vocês descobriram, né? Mas enfim Você precisa colocar agora Aqui, galera Um bloco, né? Pra poder Fechar esse buraco Então Pra fazer isso É muito simples A gente vem aqui Coloca, né? O mesmo bloco Aqui na parte de cima Vocês já sabem como é que faz, né, galera? Um pistão virado pra baixo Redstone Prontinho Redstone Prontinho E olha só Tcharam Mano Olha o que a gente acabou de construir Galera, mano A gente construiu uma câmera muito incrível Olha isso É uma câmera no Minecraft totalmente perfeita Igualzinho na vida real, mano Uma câmera profissional, galera Vocês precisam dar muito like nesse vídeo, mano Só por essa construção aqui Sério Já merece muito Mas muito like Olha que bagulho mais sinistro, pessoal Muito top E, mano Você gosta de ouvir música, galera? Eu adoro ouvir músicas Inclusive Eu tenho até uma caixinha de som aqui Daquelas que você conecta pelo Bluetooth, né? É muito top, pessoal Então agora Eu vou ensinar você A fazer a sua super caixa de som Aqui na Minecraft Muito louca, mano Então se liga Para começar A gente precisa vir aqui novamente Então vamos pegar aqui As nossas cabeças personalizadas Nós vamos precisar novamente De mais duas cabeças personalizadas A primeira vai ser esta daqui, galera Olha só Vai ser essa cabeça personalizada aqui E a segunda vai ser esta daqui Olha só Ativa aqui Prontinho A segunda vai ser esta daqui Então nós vamos usar Essas duas cabeças personalizadas Para construir aqui A nossa super caixa de som Então vamos lá Fiz uma mesa aqui Como vocês podem perceber Inclusive, mano Eu vou até aumentar esta mesa aqui Vou colocar mais uma camada Pronto E agora, galera O que vamos fazer é o seguinte A gente quebra estes dois blocos aqui do meio Quebra aqui o chão também Coloca cinco camadas aqui de neve Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Pronto Coloca um dispenser aqui, galera E dentro do dispenser Coloca um árvore stand E aqui neste canto A gente coloca um muro Mesmo um muro qualquer Pronto A gente ativou aqui A gente pode colocar, galera O nosso rádio aqui Nessa Mano Oh, porco Você está de sacanagem comigo, né, mano Estou fazendo uma construção Só Só ficar me atrapalhando Sai daí, porco Eita, mano Porco sa... Meu Deus, galera Parece que o porco estava me entendendo Que estranho Mas tudo bem Ó Agora a gente coloca essa primeira cabeça aqui Prontinho Agora que a gente fez isso, pessoal A gente pode vir aqui, mano E utilizar o nosso pistão Para poder empurrar esses blocos pra lá Então, ó Empurramos Olha aqui Prontinho E aí a gente pode colocar novamente aqui, né, pessoal Olha só Um bloco A gente coloca ele de volta aqui Pronto Agora que a gente fez isso, galera A gente pode quebrar este muro aqui Porque ele foi utilizado somente pra poder colocar no meio certinho Esse armor stand E aí a gente coloca um bloco aqui pra poder, né, descer Coloca o pistão pra lá pra baixo E vamos descer esta parada aqui Olha só Pronto, galera Olha só Conseguimos construir novamente a nossa mesa Ficou maravilhosa E agora é só a gente pegar essa segunda cabeça aqui E colocar uma de cada lado E tcharam Mano Cê tá doido, galera Olha a nossa super caixa de som Muito incrível Que a gente acabou de construir Mano Ela é uma caixa de som muito boa Meu Deus, galera Olha isso É perfeito, velho Aqui no meio, né Tem todo o local onde você pode mexer na caixa de som Tem até as ondas sonoras aqui, ó Como vocês podem ver E aqui de cada lado tem um alto-falante Tem uma caixa de som mesmo Então, olha, mano Imagina a altura A potência desse som aqui Dá pra você dar uma festa aí na sua casa Do Minecraft Muito, mas muito incrível mesmo Não é, pessoal? Enfim, galera Então hoje, mano Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de construção Me fala aqui nos comentários Qual das três dicas você mais gostou Se foi a primeira Se foi a segunda Ou se foi a terceira Então escreve aqui pra mim nos comentários, beleza? E lembrando aí Que tem vídeo novo no meu canal todo dia Dois vídeos por dia O primeiro sai meio-dia O segundo sai às 18 horas da noite Então, galera Eu te espero aí no próximo vídeo E se você quiser se tornar um membro do meu canal É só clicar aqui embaixo no botão escrito Seja membro Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau E essas foram as últimas pessoas que se tornaram membros aqui do canal Se você também quer ser um membro É só clicar aqui embaixo no botão escrito Seja membro E você vai ganhar automaticamente vários benefícios exclusivos Então, clica lá Tô te esperando Tchau E aí E aí E aí